As emissoras de televisão do Brasil estão divididas, mas a maior parte já está virando PT. Eu acho que só o SBT é que continua mais ou menos imparcial, sem para lá, sem para cá, mas dando uma preferência para Jair Bolsonaro. Mas a gente fica admirado também como os políticos emissoras de televisão é aquilo do vai da valsa. Sabe o que é isso? Ou seja, dependendo da valsa é como ele vai dançar. Para vocês fazerem uma ideia, eu vou passar aqui um vídeo um pouquinho maior. Quando a Globo era anti-PT. Presta atenção. Vocês vão ver o que o Bonner falou e depois o que a jornalista apresentadora falou depois. Aí vocês vão entender. Presta atenção. A operação Lava Jato interrompeu o que ele chamou de plano perfeito para o PT se eternizar no poder. Gilmar Mendes disse que do dinheiro desviado da Petrobras, o PT recebeu cerca de 2 bilhões de reais. Segundo o ministro, suficientes para financiar eleições até 2038. Por isso que se defende com tanta força as estatais. A palavra cleptocracia tem origem grega e quer dizer Estado governado por ladrões. O Palácio do Planalto não quis comentar. O PT também não se manifestou hoje. Repetiu a nota de ontem em que repele o que chama de impropérios do ministro Gilmar Mendes. Observaram? Viram? Entenderam? Primeiro, o Lula era ladrão. Hoje o Lula não é mais ladrão. Aí, lutou dizendo que era para prender mesmo. Agora não. Lula virou Deus. Dá para entender? Eu não consigo entender isso, não. Mas eu acho, eu acho que há aí uma influência externa muito forte. Por quê? Porque a China fez um contrato milionário ou bilionário com a Globo para desenvolvimento do 5G do Brasil. É uma forma diferente de comprar uma emissora sem ter comprado ainda. Porque eu acho que vai ser comprado assim, de uma vez. A Globo vai ser a TV chinesa no Brasil. A gente vai aceitar isso, vai entender isso, vai fazer o quê? Não sei. Quando chegar isso acontecer, a gente vai saber como reagir a esse tipo de coisa. Não pode ser assim. Uma emissora de televisão é uma emissora de televisão. Ela não pode ficar tão partidária a ponto de mudar de ideia de forma tão radical como ela mudou. Por isso aquele vídeo que vocês já viram. Primeiro, o Lula era ladrão, era um inferno, acabou com o Brasil. Uma confusão. Agora não. É bacaninha, bonitinho, velho e querido. Que coisa, né? Não dá vergonha. É por isso que a audiência desse povo vai estar indo ladeira abaixo. A ponto de colocar a Globo em dificuldades financeiras. Pela fuga maciça de anunciantes. Vamos ver o que dá isso aí. Até porque, se alguém está pensando que ela não vai conseguir renovar a concessão por falta de recursos, espera aí. Vai aparecer um banco chinês para emprestar dinheiro e ela vai pagar a dívida e vai continuar no ar. Desagradando profundamente o presidente Bolsonaro. É o domínio da China que está vindo aí e nós estamos pacificamente olhando e não fazendo nada. Fazer o que, né? Mais uma vez, muito obrigado pela assistência, por terem tido paciência de me ouvir. Se vocês gostam, participe, compartilhe. Instagram, onde vocês quiserem. Twitter, no Face. Porque logo eu vou estar no YouTube. Não demora muito. Aí vai ficar também bem mais amplo isso. Um abraço a todos.